Por maioria, a primeira turma do Supremo negou o sigilo bancário das operações do BNDES com a empresa JDS Friboi. Os ministros também julgaram um pedido de habeas corpus. No habeas corpus julgado, o réu é acusado de ter cometido homicídio contra o suposto amante da esposa dele. No julgamento do caso, o Tribunal do Júri inocentou o réu por negativa de autoria. Mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro anulou a decisão. A defesa alegou que o prazo já tinha esgotado. O relator ministro Luiz Fux não reconheceu do habeas corpus, mas restabeleceu a decisão do Tribunal do Júri e foi acompanhado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. No entanto, a presidente da primeira turma, a ministra Rosa Weber e o ministro Marco Aurélio abriram divergência por entenderem que deveria haver um segundo julgamento. Devido ao empate, o réu continuará em liberdade. Foi julgado também o mandado de segurança, onde o BNDES questiona um pedido feito pelo Tribunal de Contas da União. O tribunal solicitou informações bancárias de operações feitas pelo banco com o grupo JBS Friboi. O BNDES não enviou as informações, alegando que com isso haveria quebra de sigilo bancário. E sustentou que o Tribunal de Contas da União não teria legitimidade para solicitar os dados bancários. O TCU argumentou que teria direito em requisitar informações por se tratar de dinheiro público empregado pelo banco. E, portanto, não estaria submetido à proteção do sigilo bancário. Para o relator ministro Luiz Fux, o TCU não agiu de forma arbitrária. E o BNDES não pode manter sigilo em relação ao movimento de recursos públicos. O que é que está acontecendo com o governo? Obrigado.